Mas eu vou fazer leitura, porque às vezes a defesa feita pelos próprios servidores diz mais do que eu expor aqui durante muito tempo a minha opinião. Eu vou ler aqui uma carta, o deputado André Quintão anunciou o que eu faria, de uma destas servidoras que foi demitida e que já tem 20 anos e 9 meses que ela se dedica a ser mítida. Eu acho que a carta dela vai dizer tudo. Eu pediria aos deputados que prestassem atenção a carta, eu acho que vai sensibilizar, inclusive, o próprio doutor Djalma e a direção da CEMIG. A servidora chama-se Adriana Lúcia Mello e ela diz o seguinte, eu, Adriana Lúcia Mello, lotada em Belo Horizonte, gerência de planejamento e expansão do sistema elétrico, venho à presença de vossa senhoria solicitar que interceda por mim junto à CEMIG. Ela enviou essa carta a mim. Trabalho na CEMIG desde 9 de 9 de 1991, concursada, primeiro emprego, tinha 16 anos na época, com muito orgulho, há 20 anos e 9 meses, integrando o quadro funcional da mesma, inicialmente como eletricista de manutenção e depois como eletricista de distribuição de rede, função na qual atuei por 5 anos e meio e atualmente, após realizar concurso interno na empresa, exercia com muita retidão a função de técnica de projetos elétricos de rede. Sou formado em eletrotécnica pela Escola Técnica, profissão na qual estou há 15 anos e 8 meses, elaborando projetos de iluminação pública, iluminação especial, mercado potencial, segurança de terceiro e outros, com zelo, total, ética, profissionalismo, responsabilidade e qualidade. Dessa forma, participei da elaboração de grandes projetos de iluminação pública e modificação de rede junto com a equipe de poder público e mercado, como projeto Linha Verde, MG10, projetos para atendimento ao clarear, iluminação de parques e de fachadas de prédio público, tribunal de justiça, palácio da justiça, melhoria de IP, inúmeras praças de várias cidades, projeto Reluz, projeto Vila Viva, Campos de Luz, BRT, IPAC, Arrudas, Contagem, Avenida Afonso Pena, Alves Cabral, Augusto de Lima, etc, etc, etc. Todos, portanto, no setor público em que ela atua com essa função. Além disso, sou membro de SIPA, na base Itambé, cargo esse assumido no início de junho de 2012. E assim, o meu mandato acabaria em maio de 2013, estabilidade até maio de 2014, um ano após. No qual, pretendi atuar e contribuir com a saúde e segurança do setor de projetos da Itambé e da SEMI como um todo. Procuro ser uma pessoa proba, sincera, franca, comprometida com as pessoas ao meu redor, sempre, e por isso mesmo, costumo defender a verdade e a justiça, pois acredito que o mal só vencerá na ausência do bem. E é dever de todo cristão defender e levantar a bandeira da caridade e do amor. Assim sendo, eu, minha família, meus amigos e colegas de trabalho, ficamos extremamente surpresos, indignados e estarecidos ante minha dispensa sem motivo pela SEMIG, grande empresa pública reconhecida no Estado, no Brasil e internacionalmente, que nunca teve essa política de demissão arbitrária em sua história, ainda mais de uma funcionária exemplar que dedicou a sua vida e saúde à empresa que fez e ainda gostaria de fazer tanto pela sociedade mineira. Informo ainda, eu queria que os deputados prestassem atenção neste ponto, informo ainda que meus pais dependem financeiramente me ajudam, alimentação, plano de saúde, etc. Ambos são aposentados, estão em tratamento médico, mãe extremamente alérgica, com depressão e hipertensão arterial e meu pai, em controle de um câncer renal, portanto, em dieta para evitar a hemodiálise, rim que permaneceu, funciona 25% somente no momento, com salários aquém de suas despesas básicas. Acrescento que sou casada com um diabético, insulino dependente e deficiente físico, aposentado, que requer adaptações frequentes da prótese da perna direita, além de outros cuidados com a saúde, portanto, sou arrimo de família e dependo desse emprego para minha sobrevivência e dos meus entes queridos. No momento, estou em recuperação de cirurgia no útero, peritônio e ovários, diagnosticado endometriose, grau 3, miomas, cissos e adenomiose, realizada em outubro de 2011, mas que terá que ser refeita, pois novas aderências surgiram, infelizmente. Além disso, desde final de 2009, estou em tratamento médio de depressão, ansiedade, bruxismo, enxaqueca, ATM, solilóquio, sonambulismo, bóssio de tireoide e finalmente descobri, em fevereiro de 2012, após biópsia da pele, uma doença autoimune chamada lichenplano, que requer acompanhamento por vários especialistas e medicação constante também. Inclusive, o serviço médico da empresa está ciente desse meio histórico clínico, que direta ou indiretamente é consequência do aumento de serviço, pressão e ausência de mão de obra suficiente para o setor, dado a enorme demanda de projetos de expansão e a não contratação de mão de obra própria através de concurso público. Gostaria de informar também que, além de mim, dois outros técnicos de projeto da Itambé, senhores Goethe, Eduardo e Cláudio Coelho, foram dispensados sem justa causa por representantes da empresa no mesmo dia que eu, e eles também são membros da CIPA. Após todo esse relato pessoal e sincero, além do meu histórico funcional, solicito que vossa senhoria analise o meu caso encarecidamente e possa interceder junto à CEMIG, para que essa injustiça seja desfeita e que eu retorne ao meu posto de trabalho ou outra na empresa, o quanto antes, retomando os projetos do setor sob minha responsabilidade e também os que pretendi desenvolver na CIPA para ajudar a melhorar a qualidade de vida e segurança dos meus colegas e amigos no setor de trabalho, na base também na empresa, se for da vontade de Deus. Contando com apoio e auxílio, a intervenção e caridade de vossa senhoria, desde já os meus sinceros agradecimentos e eterna gratidão, assim como dos meus familiares e amigos. Aguardo o retorno ansiosamente, 19 de junho de 2012, Adriana Lúcia de Mello. Presidente, eu fiz questão de ler essa carta, porque quando eu a li, eu fiquei de fato muito emocionado. E não julgo que seja justa uma demissão, num quadro em que a Adriana nos colocou aqui, uma pessoa que trabalha na CIPA, que tem 20 anos e 9 meses, que tanto serviço público prestou à empresa, que ela aqui enumerou. Eu não julgo que isso seja a medida mais certa a ser tomada. Provavelmente, doutor Djalma, que é uma pessoa que eu quero muito, reconheço, embora possa ter divergências de onde ele atua, de participações políticas, eu tenho por ele muito respeito e não creio que ele tivesse conhecimento desse quadro. Mas, muito menos, acho que tem conhecimento desse quadro o governador Antônio Anastasia, que sei também uma pessoa que não guarda rancor e não agiria desta forma se lesse essa carta e fizesse uma análise das questões ali levantada. Então, deputado e deputadas, eu queria solicitar, inclusive, do conjunto de deputados, sejam eles da oposição, da situação, porque não acho que se trata deste caso, que solicite a CEMIG e ao governador de estado uma reanálise desse quadro. São quatro funcionários com 29 anos, 25 anos, 24 anos e 20 anos, como ela, de serviço público, com histórico semelhante ao que a Adriana nos colocou. Eu não julgo que seja justo que isso possa prevalecer e que vire isso uma guerra política entre situação e oposição. Não é isso que queremos. De fato, queremos uma solução dessa questão, é o que o sindicato quer também. A deputada Rosângela, que é também da base do governo, presidente da Comissão do Trabalho, está sensibilizada com essa questão. Eu solicitei, foi aprovado um requerimento para uma reunião com a direção da CEMIG, mas por sugestão o deputado André Quintão, que iria solicitar que fosse estendida esta reunião, pediu o deputado Bonifácio Morão, líder do governo, que seja esta reunião realizada também com o governador de estado, para que esses servidores possam apresentar a motivação e que esse quadro seja revertido. Se não é algo econômico da empresa, tem que ser algo a serviço pessoalmente e levar em consideração toda essa argumentação.